Música No nosso Rota Esportiva de hoje, vamos mostrar um pouco desse esporte que vem ganhando o seu espaço no cenário nacional. A praia escolhida é a Praia da Barra Grande. Hoje vamos saber um pouco do kitesurf. A Praia da Barra Grande, muito requisitada pelos turistas, dispõe de um cenário belíssimo para quem deseja relaxar. Mas também é propícia para quem gosta de um esporte radical. O kitesurf, surgido na França no ano de 1985, mas que só veio a se popularizar na década de 90. O kitesurf vem ganhando o seu espaço mundial e tem feito parte do cartão postal da Praia da Barra Grande. Esse esportista e professor de kitesurf explica um pouco do esporte. Para aprender o kitesurf, normalmente é melhor com o mar flat, o mar plano. É bem mais fácil de aprender com o mar, assim, mais tranquilo e que também não seja muito fundo. Como aqui em Barra Grande, se a pessoa cai lá em 1km dentro do mar, ele tem pé, né? Ele consegue pisar no chão, então ele levanta o kite, pega a prancha, então é bem mais fácil para aprender aqui. Se o vento está muito forte, quando a areia vem, assim, muito forte, porque agora o vento está meio fraco, entendeu? Então eu estou usando um kite de 10 metros. Se o vento está forte demais, eu colocaria um 5 ou um 6, depende de cada vento, entendeu? E do peso da pessoa também. O esporte, ele não é um brinquedo, é um esporte radical. Todo esporte radical é perigoso. Saber procurar um bom instrutor, entendeu? Que seja diplomado, qualificado. Porque o esporte não é brincadeira. Se pega um kite, se eu coloco assim, o vento está muito forte, por exemplo, e eu coloco um kite 10, ele pode ser arrastado, machucar, quebrar um braço, uma perna, entendeu? Então sempre tem que dar aula como um degrauzinho de uma escada. Tipo, vai subindo os degraus, né? Você é um esporte radical e exige uma atenção maior nos equipamentos de segurança. E para os iniciantes que desejam praticar o esporte, é necessário uma orientação de pessoas especializadas na área. Aqui ao meu lado, estou com o professor Bosco. Bosco, quais são as medidas corretas para iniciar a prática do kite surfing? Bem, gente, em primeiro lugar, protetor solar, óculos de sol e uma lycra também para proteger do sol. E como tudo na vida é por etapas, com o kite não é diferente. Para que o atleta possa praticar o esporte, exige um curso que é dividido em módulos. Módulo 1, 2 e 3. Antes de tudo, é necessário conhecer todo o equipamento, como montar e, claro, como manusear. Além de tudo, é necessário uma noção para onde o vento está soprando. E para quem pensa que o kite é fácil, não é bem assim. Mas vamos à luta. O primeiro passo é montar toda a estrutura. Com uma bomba, enche a pipa. Depois, o próximo passo é desenrolar todas as linhas e, de forma correta, conectar as linhas à pipa. Logo em seguida, depois de tudo montado, agora é só conectar todo o equipamento ao trapézio. Aí vem a emoção da primeira aula e o contato com o kite. Mesmo não sendo no mar, não é nada fácil manusear o equipamento com o vento. Para cada lado, uma janela de vento diferente. Um lado mais forte, outro mais fraco. E assim, exigindo muita atenção. Depois de umas horas de ensino, deu para sentir a emoção e imaginar a adrenalina que o kite proporciona nas ondas do mar. Então, depois de muita emoção, aprendizado, eu quero saber de você, professor. Qual foi a minha nota? Com certeza eu me saí bem, não saí? Com certeza saiu bem. Não derrubou muito o kite na areia. Estava controlando direitinho, numa janela, na outra. Só precisa trabalhar um pouco mais, que é o nível 1. Essa é a etapa primeira, que é com o kite pequeno, com as linhas curtas. Entendeu? Movimentando direito, aí depois vai controlar um pouco, já com uma mão só. Depois na outra, que já passaria já para a segunda etapa, que já entrar na água. Entendeu? Mas foi muito bem, gostei. Então, esse foi o kitesurf aqui na praia da Barra Grande, na nossa Rota Esportiva. Barra de Esportiva. Bola 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 de Esportiva. Legenda por Sônia Ruberti